Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que estive debaixo de uma pedra. Não, não estive debaixo de uma pedra como não havia imaginado. Bem, no vídeo de hoje eu vou partilhar com vocês os meus favoritos de setembro. Eu vou partilhar então algumas coisas de maquilhagem, de corpo, de cara e perfumes. Estava a olhar para baixo porque estava a ver as coisas que eu tenho aqui para partilhar com vocês. Bem, antes de mais quero fazer um pequeno update da minha vida. Basicamente, estamos agora a trabalhar para a 2ª edição da revista A Maria Vaidosa. Antes de mais agradeço-vos todo o vosso feedback da revista. A sério, eu fiquei mesmo muito, muito contente com todo o feedback. Não estava de toda a espera que a revista escutasse em tantos sítios. Não estava mesmo nada à espera que corresse tão bem como tem corrido. Vocês têm partilhado montes de flatlays comigo no Instagram. Por isso, não se esqueçam também de seguir o Instagram da revista que é a Maria Vaidosa Magazine. Passem por lá e assim podem ver também as vossas flatlays. Quem comprou a revista sabe que são flatlays e quem não comprou também sabe. Mas pronto. Estou muito, muito, muito contente com o resultado desta 1ª edição. Por isso, agora vamos trabalhar para a 2ª. Tirando a revista, temos então também o escritório que está mesmo, mesmo no final. Só falta receber alguns artigos que eu encomendei na Vortem. Só falta que os entreguem. Mas na próxima semana vocês já vão ver o resultado final. Espero que sim, porque basicamente houve todo um atraso nestes vídeos do escritório. Portanto, acabou por atrasar aqui todo o esquema que eu tinha pensado aqui para o YouTube. Mas não se preocupem que vai tudo voltar à normalidade. E agora sim, sem mais demoras, vamos lá começar. A minha paleta preferida de setembro, como começa a ficar o tempo assim mais soltonal, embora este setembro tenha sido bastante quente, as minhas paletas preferidas são esta da Too Faced, a Chocolate Bar, que tem todas estas cores e eu gosto imenso desta paleta. Eu acho que já falei nela mil e cinquenta milhões de vezes. Porque tem desde sombras cintilantes a sombras mais terra, que eu adoro. Tem o preto mate, que é fundamental para quase todas as maquilhagens. Tem também este cintilante aqui para pôr no canto interno e aqui em baixo da sobrancelha. E esta é sem dúvida, ou foi sem dúvida, a minha sombra, a minha paleta de sombras preferida. Para não falar no cheiro dela, ela cheira a chocolate. Depois, outra paleta que eu também adorei foi a que eu construí na Inglot. Foi a minha favorita de setembro, porque usei-a quase todos os dias. Porque com esta correria toda, no dia-a-dia, para daily basics, eu acho que isto é espetacular. Foi eu que construí esta paleta. Isto, basicamente, vocês tiram os ímãs. Ela é da Inglot. Vocês também podem construir a vossa. Escolham as vossas cores preferidas e depois podem-se andar com isto na carteira, para que vocês precisarem de retocar. Mas, à partida, não será necessário retocar, porque as sombras têm ótima pigmentação. Eu gosto muito desta paleta e é isto. Agora eu vou-vos falar um bocadinho do meu bronzer preferido de setembro. Foi este da Too Faced. Como é final de verão, para manter aquele tom bronzeado, eu gostei muito de usar este que tem um tom castanho, mas com brilhos. Ele é tipo um bronzer com um bocadinho de brilho. Quem não gosta de brilho, não vai gostar disto, mas quem gosta de um toquezinho de brilho vai amar. Ele é da Too Faced também e é o Sun Bunny. Em termos de base, eu vou escolher esta HD da Inglot. É a minha base preferida. Eu já acho que já falei nela num vídeo de favoritos antes. Eu gosto mesmo muito desta base, porque ela é matte, tem ótima cobertura, basta umas pequenas gotas e ficamos com a pele perfeitíssima. Eu gosto mesmo de ela. A cor que eu uso é 74 e ela é então a Inglot HD Perfect Cover-Up Foundation. Depois, para iluminar, usei bastante esta paleta de iluminadores. São 4 iluminadores. O que eu mais uso é este SP030. Acho que é a minha cor preferida. Vocês na câmera não percebem muito bem. E é sem dúvida, a minha paleta preferida é da Zoeva Spring Strobe Spectrum. Spring Strobe Spectrum. E basicamente isto dá aquele glow super natural, não fica com muitos pigmentos, fica assim uniforme, sabem? Vocês olhem assim para o lado e brilham. Pronto, gostei muito desta paleta, recomendo. Depois, para finalizar esta maquilhagem, estes favoritos de maquilhagem, vou falar-vos de dois batons que eu amei em setembro. Basicamente, este é o encarnado metalizado da Inglot. Bem, tenho muitos produtos da Inglot, deste mês. Mas pronto, são os que eu tenho usado. Este é o Diamond Lip Tint Liquid Lipstick Rouge Alèbre Liquid. Bem, o meu francês é espetacular. Mas pronto, eu fiz até uma fotografia no Instagram com este batom, porque ele é realmente muito bonito. Ele é matte, portanto não transfere nem nada, é com um efeito metalizado. Eu amei. E depois, outro que eu também gostei imenso, foi este da Candice Bernice, que é um nude. Assim, mais pouco queimado. A cor dele é... Eu não consigo perceber onde é que se vê o número das cores dos batons, é quem disse Bernice. Ah, ah, peraí. Tem assim meio transparente. Marron. Marronly. Marronly, pronto. É este. Eu gostei muito dele, dá um tom super natural e... Fica sempre bem. De maquilhagem estamos. Agora eu vou passar a produtos de pele. Vamos começar por desmaquilhante. Este foi o meu desmaquilhante favorito de setembro. Ele é da Lancome, é o Miel & Mousse. Ele é ótimo. Além de cheirar super bem, é muito bom. Vocês aplicam um bocadinho na mão e depois, já com a pele meio umedecida, espalham e depois lavam a cara com isto. A sério, isto é espetacular. Eu gostei muito, além do cheiro deste produto. Eu adorei. Remove super bem a maquilhagem. Eu acho que arde ligeiramente nos olhos. Portanto, não convém que põe isto nos olhos. Acho que isto nem é indicado mesmo para os olhos, mas pronto. Mas realmente sente-se que isto é tipo à base de mel. Cheira muito bem. Por isso, se tiverem a oportunidade, experimentem o Miel & Mousse de Lancome. É realmente muito bom. Depois, um produto que eu amei. Eu por já experimentei isto. Já fiz um vídeo no YouTube aqui com a Alice. Que é experimentar produtos coreanos. E eu adorei este Egg Mousse Soap. Eu gosto imenso deste produto. Principalmente quem tem pele oleosa vai adorar. Se vocês têm pele muito seca, provavelmente vão sentir que a vossa pele vai ficar um bocadinho repuxada. Isso é chato. Mas para quem tem pele oleosa, vai gostar bastante deste produto. Foi o meu favorito de setembro, sem dúvida. Basicamente ele é uma espuma que vocês aplicam na cara. E depois de estarem desmaquilhadas, passam por água, não é? Portanto, primeiro passo, aquele produto de Lancome. Segundo passo, lavar a pele. E terceiro passo, tonificar e hidratar. Mas nesse caso, eu não inseri aqui nenhum tónico. Por isso, só mesmo ficar por aqui. Este é o, então, a mousse que eu tenho usado para limpar a pele. Para finalizar, o creme que eu tenho amado usar também é este da Clinique. Eu tenho adorado as coisas da Clinique. Os produtos da Clinique são ótimos. E têm-me ajudado imenso mesmo. A manter a minha pele sem borbulhas, limpa e hidratada. Estes foram os meus dois favoritos de setembro. Mas também continuo a adorar os produtos da Clinique. Que inseri em favoritos no mês passado. Mas é sempre bom experimentar coisas novas. De qualquer maneira, este é o Clinique Moisture Surge. Que ele é super levezinho. É tipo um gel fresco que vocês aplicam na cara. Deixam que absorva e desaparece por completo da pele. É tipo quase uma água super hidratante e fresca. Por isso, eu recomendo muito este creme hidratante. E tanto para pele oleosa como pele seca. Para o corpo. Eu nunca falo de produtos para o corpo. Mas o gel de limpeza... Limpeza. O gel corporal que eu tenho usado e amado é este da Dove Nourishing Secrets. Glowing Ritual Body Wash. Isto é sempre tudo em inglês. Eu não percebo em porquê. Mas é de facto muito bom. Eu gostei imenso. Comprei no Pingo Doce em promoção. Muito interessante. Para experimentar e adorei este gel de douche. Ainda para o corpo. Eu tenho adorado os produtos da Lush. Mais uma vez eu vou inserir a Lush no meu vídeo de favoritos. Porque eles são realmente fantásticos. Eu gosto imenso da Lush. E um dos meus produtos favoritos de setembro foi esta barrita de... Eu uso normalmente este lado. Por isso é que parece que tenho tardo. Esta barrita que é um creme hidratante. Dá para perceber que isto é um creme hidratante? Não. A senhora da loja é que me explicou. Além deste cheirar super bem. A única coisa que vocês fazem... Eu vou exemplificar. É passar isto na pele. E com a temperatura do vosso corpo. Derretem o creme. E... Espalham. E já está. Ele cheira super bem. É super hidratante. Agora que eu pôr creme hidratante. Esta agora. Enquanto gravo um vídeo. Não. Mas é mesmo muito bom. E eu confesso que ao início eu não adorava entrar na loja Lush. Porque tem muitos cheiros misturados. Mas agora adoro. Juro. Vocês têm que experimentar a Lush. Atenção. Eu comprei mesmo todos os produtos. E foi a minha amiga Mariana. Outra vez. Amiga. Estou a falar em ti. Que me converteu a Lush. Eles têm realmente produtos muito bons. E toda a filosofia da marca é espetacular. E pronto. Não me canso de dizer isto. Agora. Para finalizar este vídeo. Vou mostrar-vos dois perfumes que eu tenho adorado. Primeiro. Este. Da Michael Kors Wonder Lust. Este perfume. Sempre que eu uso. Há alguém na rua que me diz. Hum. A menina cheira tão bem. Quando eu cheiro muito bem. Cheira este perfume. Que é o da Michael Kors Wonder Lust. Ele. É um perfume doce. Intenso. Intenso. Se calhar muita gente não vai adorar. É assim. A primeira. É um perfume doce e intenso. Mas. Para variar um bocado. Eu sou um bocado. Mais. Género. Perfumes frescos. E florais. Mas este. É mais doce. Mais intenso. Não sei quais são as notas dele. Estou tentando de cifrar. Mas só consigo descrever como doce e intenso. Mas não é tipo quente. É assim. Fresco. Doce. Fosquinho. Intenso. Por exemplo. Eu considero um perfume quente. O Amor Amor da Cacharel. Que adoro. Também é doce. Mas é um doce diferente deste. Pronto. E é isto que eu consigo descrever do perfume da Michael Kors. Desculpem mal. Não consigo descrever melhor. Mas. Façam numa loja. E. Cheguem. Experimentem. Agora. Outro perfume que eu amei. Foi este. Dica é my. Nectar Love. A sério. É tão bom. Este também é doce. Mas é um doce diferente. Este é mais fresco do que o da Michael Kors. Acho que até é um bocadinho mais jovem. Vá. Aquele é tipo. Mulheres. Estão a ver? Este é mais tipo. Para a nossa idade. Bem. Gostei muito dos dois. Este é tipo. Mais. Mel. Não sei. Gostei muito destes dois. Se tiverem a oportunidade. Passem então por uma loja. E experimentem. O. Wanderlust da Michael Kors. E. O. Nectar Love. Da Dica é my. E pronto. Malta. Acho que chegamos ao final. Deste vídeo de favoritos. Eu acho que desta vez. Posso inserir também. Neste vídeo de favoritos. Algo como série preferida. Vejo sempre os vídeos de favoritos. Eu soubiela. Põe sempre séries. Se calhar. Agir também por séries. Só que. O que acontece. Eu não vejo séries. Porque não tenho tempo para ver séries. Mas. Deixem aí nos comentários. Sériis que vocês. Tenham tido. Tenham tido não. Que vocês tenham visto. Este mês de setembro. E que se tornaram a vossa série preferida. Adorava saber. Que é para ver se eu consigo ver. Alguma série. Toda a gente me fala. Em Game of Thrones. Game of Thrones. Game of Thrones. Mas eu nunca. Nunca na vida vi. E às tantas já me irrita. Toda a gente tem escobertas. 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 E eu tenho certeza. Que no dia em que eu começar. A ver Game of Thrones. Eu vou. Deixar de viver. Para conseguir chegar. Ao episódio. Que está. Atualmente. A decorrer. Além de Game of Thrones. Digam-me o que é. Que vocês recomendam. Que eu veja. Uma série assim. Que tenha episódios curtos. E depois eu volto. No próximo mês. Com o feedback. Dessa mesma série. O que é que acham? A minha música preferida. Deste mês. De setembro. É o Despacito. Não. Não é. Eu acho que a pessoa. Chega a setembro. E já não pode ouvir Despacito. Despacito. Deu o verão inteiro. E felizes os quatro. Não. Não dá. E outra cena. Que eu amei ver em setembro. Foi a audição. Da irmã do Ivo Lucas. Que é da Diana Lucas. No. Fator X. Oh meu Deus. Quem se lembra de ver. De ouvir a música. Desculpa. Não te disse tudo o que eu queria dizer. É da Diana Lucas. E ela foi. Não é o fator X. É o da voice. E a atuação dela. Foi o espetacular. Principal. Mas para Diana Lucas. Foi muito bom. Sou tua fã. E espero que ganhas. E pronto malta. Eu acho que vamos acabar o vídeo por aqui. Porque senão isto vai ficar muito grande. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem. Não se esqueçam de fazer like. Subscrever o canal. Eu vou voltar com os vídeos mais regularmente. Eu prometo. Eu prefiro não prometer. Mas eu prometo. Porque esta semana. Eu vou finalmente mudar-me para o escritório. Tenho montes de sacos na entrada da minha casa. Para levar para o escritório. Com recebidos. E coisas que eu quero levar para o escritório. Porque preciso. Em minha casa está L. Caos. Por isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. E que continuem sempre a ir desse lado. Porque eu vou voltar com mais novidades. Em breve tenho outra novidade. Tipo. Espetacular também. Mas pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijinho a todos. E vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos.